Eu vou ter que, infelizmente, terminar a live, tá? Não, eu não vou terminar a live, não vou não. Mano, me fala aí o código, meu celular tinha reiniciado aqui sozinho. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire o Super Saiyajin God do filme do Brawly. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, achei um novo Budokai Tenkaichi 3 com várias transformações Saiyajins novas, eu vou mostrar pra vocês aqui, o link vai estar na descrição pra quem quiser fazer o download junto com os créditos do criador, vamos em duelo aqui, vamos clicar em CP, batalha PD, que daí eu consigo mostrar mais personagens pra vocês. Eu vou passar pelo link bem do basicão, o Goku aqui, tá vendo? O Mui dele eu acho que deve ter, mas não nessa mesma sequência que tá aqui, tá ligado? Porque daí tem o Saiyajin, o Super Saiyajin 2, né, o base, o 3, o God, Blue, Blue Kaioken 10 vezes e o outro instinto. O nome é estranho, né, vamos voltar aqui, nós temos o Vegeta também, né, que tem todas, ó, tá vendo? Até o Ultra Instinto, o Mui, eu vou tocar só daqui a pouco, mano, um God versãozinho, God dele, Blue e a Blue Evolution. Aí nós temos o Gohan, que também tem a dele, ó, tem até um God dele aqui, um God, essa aqui é a definitiva, o Gohan, aí tem uma Blue dele que eu nunca vi, deve ser legal pra caramba, e uma Ultra Instinto, né? Vegeto também, ó, God, aqui nós temos um Blue, normal padrão dele e o Ultra Instinto, que até destrói a camiseta do cara ali. Um Godita, nossa, cara, esse Godita aqui é legal, olha que legal, esse aqui, ó, Ultra Instinto, versão God, Blue, Super Saiyajin 3 dele também, ó, tem a 1, a 2, a 3. Aí nós temos o Black, olha esse aqui, galera, que legal, esse aqui tem um Mui, né, não, esse é o precisadinho White, na verdade, não é, porque ele tem Rosé, ele tem White, ele tem Blue e tem God. E esse aqui é o último, é o Ultra Instinto. Nós temos o Bardock, que também tem, ó, Ultra Instinto dele, ele costa aqui, a God dele que legal, cara, a God dele ficou legal, mano, a Blue. Vamos descer aqui, aí temos o Brawly, Dragon Ball Z, né, que tem todas as formações dele também, ó, Saiyajin, aí a Saiyajin, Super Saiyajin lendário, lendário 3, a God, a Blue e a outro Instinto dele. Esse aqui, o Jovem Kohan, também tem, só que a última dele é um Blue, Blue Super Saiyajin 3, né? Tem a God normal e tem o 3 normal e o Blue, 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 Blue. Esse aqui é um piccolo alternativo, o Tranks, cara, o Tranks é o Tristinho desse loucão, mano, desse daura pra caramba, God dele, ó, que apareceu agora no Super Dragon Ball Heroes, né, que ele vai ter a transformação God, o Blue e essa outra aqui, deixa eu ver, o Turlys, o Turlys chega a Rosé, esquisito, né, porque tem o God, tem o Blue e chega a Rosé. Nós temos o Raditz, Raditz é o Tristinho também como que é, cara, parece que fica velho, mano, fica pro cabelão dele, é God dele, peraí, aquele é God? Deixa eu ver, deixa eu ver, não, é Rosé, esse aqui é Rosé, esse aqui é God, Deus. Ah, o Goten tem também? Cara, o Goten tem também, ó, o Blue do Goten, que legal, outro Instinto dele, deixa eu descer aqui, aí nós temos o Tranks, que chega até o Blue, né, mas ele tem a versão... Tem, tem também, ó, o Blue do Goten, que legal, deixa eu ver, não, é Rosé, esse aqui é Rosé, esse aqui é God, Deus. Ah, o Goten tem também? Cara, o Goten tem também. Ó o Blue do Goten, que legal, outro Instinto dele, deixa eu descer aqui, aí nós temos o Tranks, que chega até o Blue, né, mas ele tem a versão God dele também. O Cell, o Cell tem as versões dele que é meio colorida, né, tipo o do Freeza, forma Golden, tá vendo? Ah, absorveu o número de 17, aí esse aqui como se fosse um God, e esse aqui é um Blue, né, azul. Zyko, Zyko chega um Rosé, Purple, né, o Freeza, chega a Freeza Dourado, porque não tem lógica. Aí tem uns alternativos aqui, que tem um Naruto aqui, aqui nós temos a Kalifla, né, que tem o Deus. Ah, o Kyuub, que vai até Blue, deixa eu ver aqui, a Kali, que vai até o Lendário, né, normalzinho. A Kefla, que vai até o Outro Instinto, né, esse é o Dispo, o Palhacinho, ali os outros, deixa eu ver. E tá o Luffy aqui, mano. Aqui tem umas versões mais diretonas, ó, tá vendo? Eles aqui, um Godita, esse aqui é um Goten White, nem é o Master do Triscinto, mano, é White padrão. Aqui embaixo, ó, o Sasuke, o Zamasu, aí outro Deus Destruição, aí o Super Saiyan 4 aqui, Deishinkan, Zeno e acabou. Vamos pegar algumas duas aqui, que vai até sair esse aqui, mano. Esse aqui e o Vegeta, o Triscinto. Contra Pegar um Z, que eu quero ver como que é esse Brawl aqui. E também E um Black, mano, cadê o Black? Vamos aqui, uma Kefla. Aí, vamos ver como que é. A fase do Jax é que é Torneia do Poder, mano, quero ver como que é também. Cara, tem muita coisa da hora nesse jogo aqui, que eu vou só testando, pra ver como que funciona certinho. Olha que legal dele, ó. Olha o tamanho do Brawl. Olha o poder dele. Cara, tira muito dano isso aqui. Peguei, peguei porque tá carregando o Ki dele. Ah, tomei na cabeça. Cara, eu tava indo na reta dele, mano. Caramba, eu... Nossa, ele é mais ligeiro que eu indo, parece. Agora peguei. Teleportou, mas vai tomar porrada. A explosão zona de o 2 e o 3 se tretando, é da hora, mano. Toma. Eu vi que ele ia ruxar pra cima de mim, mano. Olha a aura, galera, que legal. Peguei. Você conhece o ano de dar porrada na bexiga. Acertar ele porque tá deitado, vamos na frente, ó. Sabia que ia conseguir acertar. Peguei. Ele tentou esquivar pra direita, ainda vai fugir também, ó. Ai, da ação, mas se ferrou. Isso aqui é só pra dar por sozinho. Só. Peguei. Agora esquivou e me travou ainda, mano. Nossa, ele errou, eu errei, todo mundo errou e o cara ficou atrás das minhas costas ainda. É brincadeira. Eita, mano. Ah, esquece, ninguém viu mesmo. Eita, mano. Obrigado.